Olá meninos e meninas Eita Olá meninos e meninas Hoje estamos aqui gente pra fazer um vídeo Que eu até me maquiei Eu até me maquiei, eu me preparei tanto pra esse vídeo Eu me preparei tanto galera Que tá tudo aqui, eu trouxe 30 mil piranhas 20 mil escovas Exagerada, eu trouxe muita coisa Preparada pra esse vídeo Preparada porque teve debate no meu canal E no meu Instagram, vai no meu Instagram Sobre essa finalização, a finalização da cenoura Gente, calma, vamos com calma Pra quem é novo Conseguir entender, eu fiz um vídeo Vou deixar aqui em cima, fiz um vídeo reagindo As finalizações loucas Do TikTok Aí a gente começou a reagir com finalizações que deram muito certo Outras mais arriscadas E vocês se interessaram muito Pela finalização com a cenoura Editor, passa aqui essa finalização rapidinho Pro pessoal ver Tchau 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 disponível, gente. Quase que inédito na nossa loja. Então vai lá, acessa porque tem a linha nova, tem escovas de qualidade, tem acessórios anteliz, então corre lá e dá uma força. Eu fiz uma enquete aqui perguntando se vocês queriam essa finalização e 76% votaram que sim. Então, por votação, essa finalização ganhou. E aí por isso que eu decidi trazer ela hoje em respeito ao que vocês decidem. Então não esqueça de comentar, participar das enquetes, porque eu respeito muito o que vocês querem aqui no canal. Tinha gente falando que queria mais finalização e agora eu vou trazer mais finalização. Resenha, tô trazendo, trouxe a da Soul Power essa semana, mas a verdade, gente, é que pra fazer resenha tem que ter produto legal lançando, né? Eu tô assistindo tão escasso assim, sabe? Uns produtos assim, que dá o que falar, sabe? São poucos assim, mas se vocês quiserem indicar, pode indicar. Faço a resenha pra vocês. Na finalização do Jonathan, ele não, aparentemente não usou creme ou não aparenta. Eu não vou fazer gente, por favor, gente, por favor. Não existe finalização sem... Não existe isso, porque senão meu cabelo não vai, não vai ficar, você tá entendendo? Então eu vou passar um pouco, não muito, mas um pouco de creme, tá bom? Pelo menos pra dar, pra fixar, tá? Porque senão, vocês não estão entendendo, não vai fluir. E aqui está minha cenourinha, já depilei, eu ia falar, eu ia falar, já depilei ela, já descasquei, mas descasquei igual minha cara. Falei pra vocês, ó, peguei uma cenoura, ela tá boa, hum, eu como cenoura crua, gente, eu não tô nem aí. Vou comer agora. Mas que eu enchi isso aqui de creme, né? Que tal a gente não usar no cabelo e comer? Não posso deixar minha mente agir, porque senão eu nem faço esse vídeo, gente. Eu acabo comendo a cenoura e acabou o vídeo. Sobe o letreiro, editor. A cenoura tá boa, mas não é aquela cenoura mais linda do mundo. Aqui em São Paulo, a gente usa agrotóxico e a cenoura sai desse tamanho, parecendo aquele desenho, não sei se vocês já viram, do coelhinho, de massinha. Bota aqui, editor, o filme. Os alimentos começam a ficar grandes, também parece aquele lá, tá chovendo hambúrguer. Porque os alimentos começam a ficar geneticamente grandes. É assim que são as cenouras aqui em São Paulo. Eu nem vou fazer a finalização do meu jeito, sabe? Começando pela raiz, passando bastante creme, nada disso. Eu vou começar do jeito que ele começou, separando por mechinhas, pra não acontecer de sair muito diferente. Peguei um pouquinho do creme, vocês estão vendo? Vou passar na minha mecha. Vamos começar. Eu queria usar cenoura com casca, mas ele disse que também faz parte ali de um tratamento, sabe? Vai cachear o cabelo, mas ela vai tratar o cabelo. Então, ela tá definindo ao mesmo tempo que ela tá tratando, tá? Então, vamos lá. Com essa mechinha aqui, tô comendo os creme. Vamos lá, peguei uma mecha mais fina. Ele começou, na verdade, de baixo, não de cima, gente. E aí, ele vai enrolando, ó. Pela cenoura, igual um babyliss. Eu tô esperando como se fosse um babyliss, né, galera? Mas não é. Acabei de lembrar. Vamos lá, desenrolou. Ah, é! Ah, é! Cacheou. É, enrolou bem, ó. Nossa, ficou bem enrolado, amada. Assim, gente, agora na próxima, agora que eu vou seguir, eu vou tentar passar bem menos de creme, assim, ó. Pra tentar ficar o mais próximo, gente. A verdade é que ele não mostrou se ele aplicou alguma coisa no cabelo. Gente, se esse rapaz não aplicou nada. Olha, eu acho que ele não precisa de nada na vida dele, sabe? Precisa de creme. Se ele não precisa de nada, ele passa uma cenoura. E a cenoura já deixa o cabelo dele nesse nível. Acabou. Ele não precisa de nada. Na verdade, não sei porque ele passa creme. Agora, eu também não sei se ele parou a filmagem pra passar alguma coisa. Ó, tô pegando só um dedo. É pra vocês verem. Eu tô diminuindo mesmo a quantidade pra tentar chegar o mais próximo do que ele fez. Ó, tá bem menos. Peguei uma mechinha bem mais, é, bem mais fininha. Tô subindo. E não precisa esperar. Gente, deixei enroladão o cabelo. Isso eu não posso, ninguém pode negar. Ó, galera, eu tive uma ideia. Eu vou fazer uma parte do meu cabelo com um pouquinho de creme, igual eu tô fazendo pra vocês. E a outra parte eu vou fazer sem creme nenhum. Igual, supostamente, ele, tá? Porque a gente não sabe. E até legal, porque aí a gente vê o poder do creme ou sem creme, entende? Se faz muita diferença. Aí eu vou limpar a cenoura, tudo bonitinho, pra gente também ver um resultado mais próximo do dele, ó. Que fato, ó. O creme une todos os fios, sabe? Ele une, ó, e não deixa o frizz começar a subir, o cabelo secar, sabe? Então a gente vai fazer isso pra ficar mais próximo. A gente vai ter essa ideia agora, gente. Porque tem gente que vai ficar brava comigo, porque tem gente que quer ver eu sem creme, hein. Então eu vou fazer assim. Vou só separar aqui o topo, porque o topo é outros 500, né, gente? É o topo a franja. Pronto, aí desse lado aqui eu vou fazer com creme, desse lado aqui eu vou fazer sem creme, tudo bem? Gente, eu terminei. Aí eu peguei e desliguei a câmera, fui pra frente do espelho e fiz só essa parte com creme. O que eu percebi? É super rápido. É pra lá de rápido. Foi muito rápido. Demorou aqui, porque eu tava na frente, aí não tem espelho. Aí eu tenho que olhar por aqui pela câmera. Agora vamos fazer sem creme. Gente, vamos olhar. Já tá subindo o frizz aqui no couro. Por que que eu tô fazendo isso? A parte que eu tô com dor é a parte sem creme, porque eu sei que vai ficar modelado, porém não fixado. Porque o que fixa o cacho é o creme, é o gel, é a geleia, é a gelatina. Eu já limpei a cenoura. Aí vamos lá. Não tem creme, é apenas água. Aí vamos fazer. Vai ficar exatamente como o vídeo dele aparenta, né? Põe aqui, enrola. E agora sobe. Esperar só um pouquinho, né? Porque não tem nada aí. Pronto, vai desenrolando. Vamos ver? Hum, o cara acha que querendo dar uma morrida, né? Não tem nada pra fixar, como eu disse pra vocês. Nossa. Senti a minha raiz aqui, ó, inflando. Uhul! Eu quero ver esperança. Esperança. Olha. Assim, olha. Tá vendo? Fica modelada. Mas a raiz toda inflando. Galerinha. Que delícia. É até bom que a gente veja pra que serve um creme. A gente vê a importância do creme na nossa vida. A minha cara é de triste. Muita. Aí o que que aconteceu, gente? Esse lado, então, eu finalizei com creme. Aí eu fiz igualzinho na franja, ó. A franja, eu sempre fico com um lado pra cá, um lado pra cá. Então, esse lado tá sem creme, esse lado tá com creme. É, 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 esperança. Eu quero ver esperança. Vou analisar com vocês a cenoura como definidora e a cenoura como tratamento. E a gente vai conversar, gente. Pronto, gente, voltei. Uhul! Agora vamos ver. Eu vou mostrar pra vocês os dois lados. Já secaram. Eu sei que vai ter gente que vai dizer... Nicole devia ter feito tudo sem creme. Mas foi legal a gente testar um pouco com creme, um pouco sem creme. Porque toda finalização, ela, a gente adapta ela pra nossa realidade. É bom a gente ver como é que fica dos dois jeitos, né, no nosso cabelo. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos antes falar da cenoura como definidor. Vamos lá. Aqui desse lado eu passei creme. Tá grudadinho ainda, ok. Vamos fazer várias observações. Por que que ela notar o auge do enrolado? Já que o cilindro deixa o cabelo bem cacheadinho, ó. Aqui tá bem enroladinho, mas os outros notam tanto. Aqui tá meio desmanchadinho, meio aberto. A forma que eu fiz, eu fiz assim, ó. Olhando cabeça reta e fui enrolando, igual ele fez. E esse formato que a gente fez, se você observar o cabelo dele, também não encosta na raiz. Então, acaba que essa raiz fica meio reta e o resto começa a enrolar. Então, se eu fosse usar uma cenoura, não usaria cenoura, mas um formato cilindro. Que como vocês viram, deixa um formato bem bonito no cabelo. Mas pra ser mais bem aproveitado esse formato, eu acho que eu viraria de cabeça pra baixo. Só no momento de modelar. Viraria e aí enrolaria até aqui. Incentivaria o cacho desde a raiz. Mas aí, pra isso, eu teria que encostar. Então, tem que estar dividido de forma mais exata. Pra que a cenoura consiga chegar aqui. Como a cenoura é grossa, eu teria que virar de ponta cabeça. O que eu tô tentando explicar é como conseguir enrolar com a cenoura até a raiz. Porque se vocês olharem a minha raiz, ela não ficou enrolada. Ela ficou ondulada ou até lisa aqui em cima. E agora, vamos olhar a parte sem creme. E agora, vamos entender o quanto que o creme tem valor na nossa vida. Então, você olha minhas pontinhas e você diz, Nicole, tá enrolado. Tá com bastante frizz, tá se desmanchando um pouco. Tá muito desregulado, por exemplo. Aqui, tá bem enroladinho. Mas aqui, já não. Tá com bastante frizz, meio que se desmanchando. Eu não coloquei um fixador. Creme, o gel, ele não é um inimigo. Porque quem vai definir é ele. Quem vai fixar é ele. Mas olha que interessante, a minha ponta, por mais desregulada que ela esteja, ela ainda faz um cachinho. Mesmo não tendo um fixador, ela fez um cachinho. Porque a cenoura incentivou. Isso não é uma qualidade apenas da cenoura. Não tem nada a ver. A cenoura não é nada mais, nada menos do que um formato cilindro. É um formato cilindro. Se eu usar um cabo de uma vassoura, fica com esse mesmo efeito. Porque é esse formato arredondado que faz esse efeito no cacho. Ele não consegue manter, ele não consegue igualar, mas ele consegue incentivar. Por isso que é muito importante na finalização, não só o creme, mas o incentivo. Olha como o incentivo é importante. Eu sei que não tá perfeito, mas está totalmente sem creme. E você vê cachinhos ainda. O poder do incentivo. Mesmo sem creme. Agora, vamos lá, vamos olhar minha raiz. A minha raiz, como eu tentei imitar ele na hora da aplicação, não toquei a cenoura na raiz. Eu não conseguia. Por conta dessa posição que a gente fica pra subir. Então, como a cenoura não conseguiu subir, acontece isso, ó. Em cima, como ficou. Tem umas que até enrola. Mas aí, quando você vai ver a raiz, a raiz tá inflada. Isso aqui é uma raiz inflada, ó. Olha ela inflando, ó. Subindo o fiozinho. Olha aqui na frente. Ela vai afinando. Porque embaixo fez um tipo de cachinho, uma curva. Em cima, não fez. Eu preciso de creme bem rente à raiz. Porque minha raiz não é igual à dele. Então, vamos olhar aqui a raiz dele. A raiz dele, você pode ver que quando ele tá enrolando a cenoura, você vê que a raiz dele tá um pouquinho mais inflada. Porque o resto do cabelo tá molhado. Mas quando termina, a raiz tá igualada. Ou ele passou alguma coisa no cabelo e não mostrou. Ou a raiz dele é lisa. E entra em junção com o resto do cabelo com mais facilidade. Agora, raiz crespa, raiz cacheada ou raiz seca vai inflar. Tem que passar creme da raiz até as pontas pro cabelo ficar igualado. Claro, gente, que eu falo isso pra quem tem um cabelo semelhante ao meu. Se o seu cabelo é igual o do Jonathan, não precisa. É claro, vamos avaliar. Que eu não estou falando isso pra todas as meninas. Porque tem gente que fica brava. Não, meu... Amiga! Amiga! Eu só tô me referindo a quem tem essa questão no cabelo. Se você tá sentindo as pontas menores e a raiz maior, se você passar o creme igualmente, ele vai igualar. Pode ver, ó. Mesmo cabelo e ele tá diferente. Tão vendo? Se é pra falar sobre a cenoura apenas como definidor, pra ela com aquele formato fazer o cacho, aí eu digo pra vocês, não vale a pena. Porque se é pra eu entrar com a cenoura apenas pelo formato cilindro, eu uso um objeto e não uso uma comida e uso a comida pra comer. Vã, sério? Pensando em definição, eu posso usar outras coisas. Não necessariamente é a cenoura. No começo até foi. Aqui na nuca, eu acabei passando um pouquinho a mais. Pode ver que a nuca tá bem enroladinha. Aquelas primeiras mexinhas que eu peguei, eu acabei passando um pouquinho de creme a mais. Então a nuca tá um pouco mais definida. Aqui eu já comecei a usar só um dedinho, como eu mostrei pra vocês. Esse um dedinho não é suficiente pro meu cabelo. É por isso que ele podia ter ficado mais bonito aqui e não ficou. Porque eu coloquei menos creme. Tudo bem? Não é culpa da cenoura, não é culpa da finalização. Fui eu que escolhi por menos creme pra tentar seguir mais o que ele tava falando. E aqui eu não usei creme nenhum pra fazer o que ele tava fazendo, entendeu? Agora vamos falar da cenoura como tratamento. A cenoura não é de hoje, mas ela é boa tanto pro organismo quanto pro cabelo. Então gente, assistindo o vídeo do Jonathan, quando ele tá passando a cenoura como tratamento, também fazendo a proposta dela como tratamento, ele fala que ela solta, ela tem nutrientes e tudo. Eu percebi, a cenoura é úmida, ela é úmida. Na hora que você aplica, pode estar se referindo a essa umidade. Mas a verdade, gente, é que a cenoura fazendo um tratamento ou não com essa umidade dela, realmente o nosso foco foi, em grande parte, a finalização, né? Porque a finalização no cabelo dele fica muito lindo. Muito, muito lindo. Então o que choca é o cabelo dele, a facilidade do cabelo dele em enrolar, em definir ali com pouco. Independente do tratamento, porque o tratamento você pode fazer dessa forma, como ele fez. Tem que ser feito os estudos pra ver se penetra, mas de qualquer forma você pode sentir ali que dá certo. Como tratamento, talvez dê muito certo. Mas como definidor, talvez muita gente sinta falta, como eu senti aqui nessa parte, entendem? Aí se você passa um pouco de creme, talvez você sinta melhor essa definição. Porém, você pode acabar comprometendo essa oleosidade, esse líquido da cenoura, que serviria por tratamento. Então, você tem que acabar escolhendo entre tratar e definir. Vocês entendem? Nós que temos dificuldade com definição, acaba colocando a gente ali numa saia justa, sabe? Mas, quero que vocês testem em casa e me digam. E aí? Como o tratamento deu certo? Como o definidor deu certo? Me conta aqui nos comentários. O que vocês estão vendo aqui não é o tratamento. O que vocês estão vendo aqui é definição. Assim como no cabelo do Jonathan, o que a gente vê de resultado final é definição. Ali teria que tocar no cabelo, ver pra ver se o cabelo tá bem tratado. Mas claramente o cabelo dele tá bem tratado, não é de agora. Porque você vê que o cabelo dele tá bem bonito. E cabelo bonito também é cabelo bem cuidado. No meu cabelo não bastaria apenas a cenourinha, gente. Precisaria de um pouco mais e tudo bem, porque é nossa natureza. Cada cabelo necessita de algo diferente. Então, coloca aqui nos comentários se o seu cabelo precisaria de um pouco mais. Ou se só com a cenoura você conseguiria tratamento e definição tudo junto, igual o Jonathan. Me conta aqui nos comentários, gente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da experiência. Me coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam. Me coloca também nos comentários se o seu cabelo, ele fica lindo, bonito, do jeito que você gosta. Apenas com o incentivo de um cilindro, algo redondo. Me coloca. Ou se o seu cabelo é igual o meu. De alguma forma, ele precisa ali de um creminho. Também pra durar por mais dias. Meu cabelo, ele dura por mais dias com creme. Sem creme, ele não dura. Então, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Além de tudo isso, como é que é o seu cabelo? Ele só incentivando, ele já fica lindo? Ou ele precisa de algum produtinho? Coloca aqui nos comentários. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever. Rumo a um milhão, gente. Não esquece de se inscrever. Dá uma força aqui pra gente. Obrigada por terem assistido e beijo. Acessórios, antifreeze, toucas de cetim, duplo cetim com regulador, toalhas de malha, toalhas de microfibra, fronhas de cetim. Tudo isso na loja Niali, www.niali.com.br Perfumaria especializada em acessórios antifreeze.